Bom dia, boa tarde. Olá, meu nome é Ricardo Marcelo, sou a enfermeira da Universidade Municipal da Universidade do Rio de Janeiro e eu queria para a gente começar um pouco a partir da sua vida e a 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 sua vida. A gente tem uma rotina entre as situações e as pacientes que chegam lá maternidade. E aí eu queria poder colocar essa apresentação, acho que há dois lugares que a gente foi acessar, que foram as ciências mais recentes e mais ciências que a gente viu, que foram os anos 2015 e 2016, a gente foi acessar, que foram os anos 2015, em que a gente percebeu um impacto bem relevante, bem importante, tanto na gestão como na gestão desses casos, né? E a gente percebeu um impacto bem relevante, tanto na gestão dos casos de estipulação. A gente teve a situação, hoje a gente tem a situação dos três dias, né? A gente tem a situação dos três dias, mas eu posso dizer que, na verdade, hoje eles são o lado do Rio de Janeiro e a gente tem a maior relevância em saúde pública, não só no Brasil, mas no Brasil. A gente tem a situação dos três dias, né? A gente tem a situação dos três dias, né? Nesse momento, são dados referentes ao período da semana 1 à semana 34, semana epidemiológica, como normalmente a gente costuma trabalhar, né? E eu queria poder mostrar para vocês, acho que vocês estão vendo aí, a gente tem três principais mapas, que são os mapas do Brasil em diferentes momentos aqui em 2019, mas com diferença grátis. O primeiro mapa, ele se refere aos casos prováveis de dengue, ou seja, todos os casos que foram notificados, exceto aqueles que já têm a confirmação de que não é dengue, ou seja, são descartados. Então, a intensidade das coisas mostra para vocês como é que ficou essa distribuição, né? Em relação às regiões, país. O segundo mapa, o mapa intermediário, é o mapa com os casos que foram notificados para Chibungunha, casos prováveis de Chibungunha, em 2019, desse período que eu falei para vocês, da semana 1 até a semana 34. E o terceiro mapa, que se refere aos casos de ZIP, né? E aí, isso é importante, né? A gente poder abrir a discussão, atenção nisso, porque falar de vigilância significa também que a gente está falando, de conhecimento da liberdade, diagnóstico situacional, monitoramento de dados, e aí a gente traz, por exemplo, esses dados que acho que vocês estão vendo aí, né? Que são as taxas de incidência por agravo, por esses agravos no país esse ano. Então, o Dengue, por exemplo, se a gente for comparar em relação ao ano passado, nesse mesmo período, a Dengue apontou um incremento de quase 600% dos casos notificados. Então, isso traz uma preocupação, porque é um impacto da vigilância, mas fundamentalmente na assistência, né? Entendendo que nesse montante, nesse incremento, a gente tem uma parcela de gestantes também nessa situação, né? E aí, como a gente está exibindo aí, os dados mostram que as regiões centro-oeste e sudeste, foram as que mais apresentaram incidência de Dengue, então aí os números para vocês, né? Incidência calculada por 100 mil habitantes. O ciclográfico, como eu mostrei para vocês, tipo 1, a gente teve um aumento bem expressivo em relação aos anos anteriores, até porque tipo 1 tem uma entrada também recente no país, mas as regiões sudeste e nordeste foram as que alcançaram os maiores números em relação à incidência, e Zika, que ficou menos percebido, digamos assim, esse ano. E aí, eu vou começar aqui a conversar, a falar das 10 fatas de nossa incidência, que tem uma primeira pergunta que é a preocupação de todas as plantas em si, né? Mas eu tenho certeza que a gente pergunta, dessa tuberose, qual é que representa a maior qualidade do quadro perto e para a mãe? E ela passa essa pergunta. E aí, eu tenho certeza que a gente está compartilhando isso. E hoje, a gente tem um pouco de dificuldades, mas a gente tem uma experiência do que se chama... Por exemplo, se a gente for para estímulo, a gente tem um acúmulo, um conhecimento, um conhecimento em relação ao meio, a gente já soube, temos ideias, e a gente tem um trabalho muito bom, a gente tem um trabalho muito bom, no estado do Rio, do Rio, do Rio, do Rio. E além do que a gente tem de começar assim, é que a gente tem um efeito sobre a gestação, mas no sentido de que a gente tem um monte de nós, né? Todo mundo sempre teve isso na mão, no sentido de entender que a dengue, ela tem um risco para a hemofagia, e a gente tem um risco para a hemofagia, que é febre hemofagia, e a gente tem a parte de quando a gente tem a sombra de hemofagia, então, é um trabalho que a gente tem um comportamento, tem essa resposta, uma investação, é uma honrada, então, são estudantes que podem ter publicação, em relação ao curso, e a gestação de uma alça saudável. Então, normalmente, quando a gente chama, se eu posso, um vídeo do B, no sentido de que eu coloco assim, e, como eu souber diretamente, eu não tenho a expressão, mas o que a gente observa é o curso de uma gestação, em que a gestante já entende, ela tem um quadro feminino, então, se ela faz, por exemplo, um quadro de pé-técnico, que a gente conhece a cor, uma gestão sinástica, então, a gente tem que entender, o que a gente não tem essa mulher, a presença de homofagia, a presença de homofagia, e a gente tem que ver a função, como é, ativa, no ponto de vista, com o amor, se torna uma gestação, e, como a gente tem que ter essa semana, se a gente não ficar com o tempo ideal, e a gente não tem o risco, a gente não tem o risco, mas a gente tem que ver, né? Agora, se a gente portar, por exemplo, um amigo, como dizia, porque acabou nos fazendo uma novidade enorme, e em se sentir que as pessoas mal identificaram, Obrigada. 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 Elas têm o quadro extremamente comum, né? No momento em que a gente entende que essa mulher, ela pode ter febre, ela pode ter febre ou não, mas no geral, a gente tem a diferença de mulheres que não precisam ter febre, e o que tinha de mais significado é que a gente conhece a sociedade do livro, né? As pessoas têm conhecimento, né? Mas na situação, a gente tem uma questão assim, importante, porque as mulheres tinham uma evolução muito rápida, mas ela é muito, muito privilegiada, porque as mulheres, as mulheres, às vezes, ficam com uma faca de idade, e a gente tem que achar do que não é muito mais comum, porque não é muito comum, porque não é muito comum. Então, para esses casos, a gente tinha a ideia, ainda tinha a gente contado com a nossa dica, mas a gente tem que achar, mas a gente tem que achar, mas a gente tem que achar, e tem uma experiência muito emocionante, né? Então, de fato, é muito difícil, né? A gente tem que achar, e na verdade, é muito complicado, que a gente possa fazer uma oportunidade, mas essa mulher que é grande. Se é essa situação no período de vida, então, eu vou falar do que a gente tem uma certa preteção no próprio sistema. Tanto a gente tem que achar, porque a gente tem uma oferta de uma oferta, uma remanda, por a gente, pode fazer a vigilância, se trata, mas acaba tendo, porque nem com essas paciências, Então, o que não foi o caso que a gente viu, a gente viveu uma situação em que a gente pode se deparar, se a gente está em relação a trabalhar melhor clinicamente, se a gente está em relação a fazer o diagnóstico correto. Eu vou passar a falar então, se a óbvia, se eu for esse diagnóstico, se eu for esse diagnóstico, se eu for esse diagnóstico, se eu for esse diagnóstico. Eu vou retomar, enquanto você fala, se eu for esse diagnóstico, talvez algumas pessoas tenham dado posteriormente aqui no painel. Eu vou retomar uma pergunta que a Juliana falou no início, e a Juliana falou em relação ao virose, qual era a mais geralidade, mais risco para o pé do caráter. Eu tinha comentado, em relação às complicações, a gente entende que a atribuição também tem complicações na divisão, na divisão, na divisão. Então, como eu tinha falado, a gente tem a gente volta na microcefalia, muito, 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 ele é importante, né, de todos os aspectos, a gente tem a organização de serviços de saúde, mas para ir na microcefalia a gente se deputou com uma realidade em que as crianças também apresentaram outras complicações e eu vou poder compartilhar isso um pouco agora com o José Paulo que já está pronto para entrar Boa tarde a todos é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje e se a gente puder colaborar com a gente eu sou um prazer eu sou um prazer eu sou um prazer eu trabalho com a gente tem a guerra e eu sou um prazer na verdade eu sou médico eu sou um prazer e a gente tem uns três anos responsável por uma coletora de infecções com o gênero do Estado de Comunidade e tivemos um domínio que foi a economia de arco de idade que foi uma estatística e o Estado do Rio de Janeiro no qual a gente foi de alguma forma que foi para a liberdade nacional, mundial e os eventos que a gente quer compartilhar com a comunidade é um prazer mais uma vez estar com vocês e com as ordens que a gente tem que fazer com a comunidade a gente consegue fugir e agora a gente tem que ver a gente tem que ver a gente tem que ver um prazer Ok, então vamos lá. A Jéssica perguntou para a gente uma forma de evitar que a nossa peça. Na verdade, a gente não sabe. É claro que a transmissão é que existem células da placenta que facilitam não só o estabelecimento do vírus na placenta, como a sua multiplicação. E a parte de cargas virais são colocadas na disposição na placenta e acabam ultrapassando a barreira placentária e chegando até o bebê. Chegando ao bebê, as células principais que vão ser acertadas são, com certeza, os neurônios, mas não somente os neurônios. Nós tivemos alguns casos de bebês que apresentaram também diminuição de crescimento e déficit placentário. Então, infelizmente, a transmissão via placentária é a principal via de infecção fetal durante a infecção da Zika, principalmente, em relação à bebê. Vanessa, a Vanessa pergunta se uma gestante pública é o mestre que o bebê terá obrigatoriamente microcefalia. Na verdade, desde o início da infecção, a gente pôs a observar que as taxas de microcefalia que eram tão faladas que tanta atenção chamaram, principalmente, na infecção em Pernambuco, na nossa casuística aqui no Rio de Janeiro, ela não era tão falada. A microcefalia acontece entre 3% e 4% dos bebês sabidamente infectados. E a gente imagina, sim, que tem a tendência que a gente tenha mais microcefalia naqueles bebês que foram expostos durante a primeira metade da gravidez. E aí a gente também imagina que foi mais precoce, mais grave, essa microcefalia com maiores intervenções dos bebês. Como o José, desculpa, José, só para te complementar, de fato, no início, quando a gente se deparou com os casos de zika, com o aumento dos casos de zika, a gente teve várias interpretações. A gente recebeu mulheres na maternidade, por exemplo, no final da gestação ou que tinham manifestado esse quadro no final e por algum momento se entendeu que isso poderia ser nessa etapa houve também um momento que a gente passou a entender que isso poderia acontecer mais no início, mas como o José Paulo está afirmando, na verdade, até para complementar a inovação da Vanessa, não necessariamente a gente vai ter microcefalia. A gente viu que alguns casos que a microcefalia se manifestou de fato, mas outros que a criança não desenvolveu ao nascer e aí depois veio apresentando outros sintomas importantes naquela síndrome que a gente chama de congênita da zika. Sim, eu acho que o ponto mais importante seria da gente entender que a microcefalia é parte de um aspecto muito maior de comprometimento, de doenças que podem afundar o verbo. E aí, nessa hora, o que o trabalho da gente ficou bastante evidente na época e a guia contra toda a literatura, pouca literatura que existia, que, na verdade, o que a gente tem que olhar é para a possibilidade de dano do sistema nervoso central principalmente. E aí, esses danos, eles não obrigatoriamente vão... nós tivemos a oportunidade de atenção que aconteceram que a gente estava esperando uma diminuição do perímetro da cabeça que a gente acabou tendo foram bebês que desenvolveram hidrocefalia, ou seja, que as cabeças ficaram muito maiores do que o esperado para a idade da gravidez, principalmente em função do acúmulo de líquido tefalohackidiano dentro dessas cabeças. Então, para nós, o que ficou desses três anos de dica foi a possibilidade de observarmos que as lesões nas células progenitoras do sistema nervoso central é que são o objeto principal das lesões futuras que essas crianças ao nascerem vão apresentar. E é para essas crianças que a gente tem trabalhado muito com relação aos cuidados pós-natais imediatos e tardios com uma orientação e uma avaliação adequada por diversos profissionais em momentos destinos para que a gente possa, estimulando essas crianças, minorarmos, mitigarmos os efeitos danosos que essa infecção viral causa nesses perímetros. Aqui, o Fausto pergunta para a gente por favor, que eu... Por favor, faça todas as internações que você julgar pertinentes. Por favor, nós podemos esperar nos casos de desigualdade em relação ao petro e ao início... e a gente pode ter, como o trabalho que a gente apresentou agora mais recentemente, mostrou um atraso no neurodesenvolvimento dessas crianças. e a gente tem que tentar de alguma forma fazer um bom acompanhamento dessas crianças de tal forma que elas possam mitigar os seus sofrimentos, os seus danos, a médio e longo prazo. E é nessa linha que lá o nosso hospital vem trabalhando. Estou voltando aqui na pergunta quarta. É exatamente a da do Fausto. Vamos ler de novo, então. Além da microcefalia, quais os principais acometimentos que devemos esperar nos casos de vírus? Novamente, lesões do sistema nervoso central na vida interina, possibilidade de crescimento menor, ou seja, os bebês nascem com peso menor do que o esperado para a idade da gravidez, teriam talvez as duas principais alterações, e nos primeiros dois anos de vida, um atraso no neurodesenvolvimento, caracterizado principalmente pelo atraso na fala e na cognição, o que é muito importante para que essas crianças possam interagir com outras crianças na mesma idade gestacional? Carlinha, por favor, a experiência de vocês. Pois não. Pergunta 5, então, a Glaucia, ela pergunta quando desconfiar de Chico Lula? Bom, como eu tinha comentado, as três arboviroses, elas têm um quadro muito semelhante, não é à toa que tem uma classificação de risco inicial, e aí eu vou falar um pouquinho por essa experiência da maternidade, no primeiro momento, quando a gestante tem o quadro, a gestante tem o comportamento de procurar logo no início, primeiro que ela tende a demandar mais o serviço de saúde, porque ela tem de fato a preocupação com o concurso dessa gestação, e o segundo é que ela chega muito no início para a gente, dificilmente a gente pegou uma gestante com um tempo de sintomas mais avançado, a maioria delas a gente pegou nos dias iniciais, e aí fica um pouco difícil da gente definir naquele primeiro momento se aquele quadro é muito mais compatível com chikungunya ou não, até porque as três arboviroses têm uma artralgia, então eu acho que de modo geral de senso comum, as pessoas entenderam que a artralgia, a dor nas articulações, ela tem algo assim de muito expressivo na chikungunya, mas dengue também dá artralgia, e zika também tem artralgia, então nessa fase inicial da doença, que a gente ainda não tem uma cronicidade ou uma intensificação, uma exacerbação, por exemplo, dessa artralgia, a gente nesse momento não tem como afirmar que seria uma chikungunya, então numa abordagem inicial, uma abordagem inicial dessas gestantes, a gente inclusive em termos de agnóstico, a gente aqui pelo menos no Rio, a gente trabalha muito com RT-PCR, que é um exame em que a gente tenta identificar um material que identifique a presença do vírus, então a gente tenta considerar nos cinco primeiros dias do agravo, que a gente está no período de viremia, em que a gente tem uma multiplicação, uma replicação viral, a gente normalmente solicita esse exame, a gente, pelo menos pelo município do Rio, a gente encaminha para o LACEM, que é o nosso laboratório central de saúde pública aqui do estado, e a gente colhe a amostra de soro e de urina, e a gente testa para os três agravos, então a gente teve uma soropossitividade importante, principalmente no soro, muito menos na urina, principalmente para a chikungunya, então o que eu posso dizer assim, na dúvida, a gente rastreia os três agravos, e na medida que a atenção primária ou a unidade em que essa mulher tem uma vinculação for fazendo acompanhamento e a assistência dessa mulher, a gente já começa a ter uma ideia de que aquele quadro pode estar atendendo a uma chikungunya, por exemplo, ou uma zika se esse curso parecer muito mais branco, mas assim, eu também tive a experiência esse ano de uma chikungunya totalmente atípica, e a gente fez uma infestação de pele, infecção de pele, com outras complicações, e a gente teve mulheres com chikungunya que num primeiro momento entrando com a medicação teve um curso rápido, cessou a artralgia, e a gente já começou a achar que poderia não ser mais a chikungunya, em função de uma resposta medicamentosa rápida, e depois quando o resultado veio, confirmou chikungunya. Eu gostaria de complementar a Carla, é importantíssimo o que ela colocou em relação à necessidade de a gente ter um laboratório de referência. Como eu sei que essa nossa conversa abarca o país todo, é fundamental que os profissionais de saúde tenham contato nas suas regiões com aquelas, os laboratórios de referência. Então, o Ministério da Saúde tem uma lista, essa lista pode ser pesquisada ou então, em caso de dificuldade, entrar em contato diretamente com o Ministério para saber como encaminhar a partir das suas cidades, a partir dos seus centros de família, de atendimento familial, esse material. Caso contrário, a gente vai continuar sem saber qual é a real, o tamanho da infecção, seja ela dengue, chikungunya ou zika, na nossa região. E o diagnóstico clínico, concordo absolutamente com a Carla, é muito difícil para a maioria dos casos. Se vocês pensarem que no caso da Anitta, eu posso ter até 60% das pacientes assintomáticas e que nós, infelizmente, ainda não temos um estudo sorológico bem feito, a Carla colocou bem, o que a gente tem hoje à disposição como padrão ouro é o RT-PCR, que só é praticado em laboratórios de referência. Pois bem, no caso da chikungunya, o que a gente observou aqui, Carla, foi uma valorização da sorologia. É a única sorologia que lá no hospital a gente tem olhado com muito carinho, é a sorologia para a chikungunya. Óbvio que a gente vai testar o RT-PCR, estamos aguardando resultados de pacientes que apresentaram esse ano, mas a sorologia da chikungunya, sendo o chikungunya um alfavírus, ele tem uma capacidade um pouquinho melhor de se apresentar com uma sorologia verdadeiramente positiva no caso da infecção com chikungunya. Diferente da dengue e da zika, que como são vírus muito semelhantes entre si, como são primos entre si, a possibilidade de reação cruzada é enorme. Então, a sorologia para a zika e chikungunya numa área endêmica onde ambos os vírus estão presentes, ela perde valor. E aí, a gente fica realmente dependente do RT-PCR para a gente poder calcular a incidência e prevalência da doença e a partir daí poder fazer uma boa avaliação das nossas gestantes. é lembrado, cara. Legal. A pergunta 6, não sei se o José Paulo quer complementar, mas eu acho que faz um gancho também com isso que a gente estava falando em relação a essa questão diagnóstica. A pergunta 6 traz o seguinte, quais os principais desafios da vigilância às arcovirose atualmente? Quem mandou essa pergunta foi Iraci. E aí, eu vou destacar o primeiro, que é um pouco o meu pedaço lá na maternidade, a questão da subnotificação. e aí isso chama atenção porque assim, se a gente entende e reconhece que existe ainda uma subnotificação e tanto se foi notificado e tantos casos são conhecidos, então a gente entende que com essa subnotificação a gente ainda tem uma demanda oculta e que isso não foi revelado. Isso traz um desafio para a vigilância no sentido de que a vigilância ela dá o apoio técnico às equipes que estão na assistência mas fundamentalmente produz um diagnóstico nacional que ajuda a gente a estar repensando organização de serviço de saúde, resposta laboratorial, capacitação de profissionais, a necessidade de você fazer uma adequação do serviço ou treinamento de profissionais para tentar atender melhor as necessidades dessa população. E eu queria destacar mais dois grandes desafios que eu vejo na questão da vigilância. como eu citei a questão do próprio treinamento dos profissionais então por exemplo situações em que a gente tem um profissional com alta rotatividade profissional que você não consegue fixar por exemplo aquele treinamento que você faz e acaba se perdendo ou principalmente por ser uma grada totalmente novo no contexto em que as pessoas não têm se dominado então eu acho que isso é um desafio importante para a vigilância poder se antecipar e poder andar junto no sentido de fazer com que todo esse contingente de profissionais que estão na linha de frente possam de fato conhecer esses avigrafos saber a melhor maneira de manejar e diagnosticar e o terceiro que tem a ver com essa questão do tempo de resposta laboratória que de fato é um desafio que pode trazer algumas dificuldades no sentido da vigilância a gente aqui no Rio como o Zé Paulo também estava falando a gente tem a questão do LACEM que é esse laboratório de referência mas considerando quando você tem um laboratório que ele é centralizado esse passa a ser o seu maior entrado porque na verdade a tua resposta diagnóstica a tua capacidade de fazer essa devolução para a própria usuária por exemplo se tratando da gestante você leva meses eu mesmo tenho essa experiência de ter amostras eu tive um pico de internação e atendimento da maternidade que acompanha o estado entre abril e maio eu ainda tenho casos de maio poucos mas ainda tenho que até hoje não tem uma confirmação diagnóstica e ainda tive atendimento de internação em junho em julho e agosto quando a gente percebeu que esses casos não apareceram com tanta relevância mas a gente ficou sem essa resposta de imediato para dar para o profissional então o profissional que está na conta que faz o diagnóstico que abraça essa questão de fazer a notificação manejar esse caso ele cobra muito da vigilância essa resposta então afinal de contas tudo que eu notifiquei era tipo ruim ou não era cadê esses resultados então isso eu acho que é um desafio importante hoje as arboviroses de uma maneira geral elas trouxeram essa necessidade da aproximação da vigilância com os clínicos e com a ponta eu concordo com você engenheiro no miligral nós tivemos lá na que eu curto hoje na fundação João do Cruz a gente tem uma vantagem a gente trabalha com laboratório de arboviroses dentro da instituição então foi a partir do laboratório de arboviroses que a gente começou a participar dessa rede de atendimento a Zika em dezembro de 2015 e aí 2016 a gente viu a epidemia aqui no Rio e no meio do caminho a gente conseguiu montar um laboratório de alta complexidade dentro do Instituto Fernandes Figueira então realmente eu trabalho numa situação bastante confortável sobre o ponto de vista diagnóstico comparado com a rede mas é fundamental que nós mesmos da Fiocruz apoiemos os colegas a solicitarmos mais uma maior brevidade do LACEM ou dos LACEM de uma maneira geral no retorno desses resultados porque realmente depois de dois três meses quatro meses cinco meses fica para a saúde pública para a gente saber ou ter uma estimativa da prevalência da doença mas do ponto de vista clínico aquela gravidez até já acabou e a gente não pode às vezes instituir um cuidado maior para aquela paciente então a Carla lembrou muito bem somos dependentes dos laboratórios de referência sim sejam eles da Fiocruz ou do próprio estado município mas ao mesmo tempo a gente pode deve procurar uma aproximação maior para esses laboratórios de tal forma que a gente consiga dar respostas para aquele profissional que está na ponta e que realmente faz um trabalho belíssimo na medida que ele se preocupa com a notificação e isso é que faz a diferença na medida que a gente tem uma boa notificação mesmo de casos suspeitos a gente vai poder avaliar melhor como é que está o nosso atendimento na região que é fundamental em relação às arboviroses faz toda a diferença temos aqui uma pergunta certa feita pela Daniela em relação a chikungunya se haveria alguma diferença na gravidade de acometimento fetal dependente da idade gestacional eu imagino da infecção né Daniela provavelmente da infecção que a mãe apresentou os sintomas como é que é a experiência de vocês então lá na maternidade a gente teve gestantes diferentes períodos gestacionais eu gosto de destacar assim eu gosto de pensar no meu dia a dia até quando eu estou com as alunas lá a gente discute essa questão da arbovirose a gente viu comportamentos totalmente diferentes inclusive comportamentos ativos em relação ao chikungunya então a gente teve a experiência da mulher que pegou a chikungunya no final da gestação e o bebê nasceu absolutamente sem manifestar nenhuma complicação mas a gente também teve a gestante que pegou no finalzinho e o bebê nasceu com uma exposição intraútero e nasceu com alguma complicação assim como a gente teve gestante de segundo para terceiro trimestre nesse terceiro trimestre mais ou menos 30 semanas a gente inclusive teve uma experiência de gemelares em que a mãe ficou assim nos preocupou bastante porque ela teve um quadro de artralgia de muita muita intensidade ao ponto assim dela ter muita dificuldade de mobilidade inclusive para o próprio cuidado dela durante a internação de banho de sair do leito enfim e quando os gemelares nasceram a gente ficou na expectativa pela gravidade dela inclusive de plaquetopenia de um quadro assim de prostração já com muitos dias de chikungunya os bebês nasceram também assim de uma forma excepcional sem nenhuma complicação mesmo com a prematuridade e assim como a gente teve gestantes de final de gestação que pegaram como eu disse e que os bebês também nasceram sem complicação nenhuma então assim do meu ponto de vista da minha experiência como eu acho que a chikungunya ainda é muito recente no sentido do acúmulo que a gente tem da nossa experiência aqui no país eu acredito que a gente ainda precisa avançar mais nesse sentido talvez mais estudos de coaching que a gente possa comparar comparar diferentes realidades fazer pontos de cortes comparando idades estacionais para que de fato a gente tenha mais evidências para ter mais segurança num manejo desse por exemplo de poder ter essa preocupação com a pele do final mas o que eu só queria só para fechar eu já citei em algum momento o Ministério da Saúde ele vem direcionando alguns protocolos vem direcionando inclusive o Estado recentemente lançou uma nota técnica que pede para que a gente aumente a vigilância clínica dos bebês que nascem de mães que manifestaram a chikungunya no final da gestação nos últimos cinco dias de gestação recomendando inclusive que esses bebês passem pelo menos um período de sete dias sobre vigilância clínica rigorosa e que possa ser rastreada na medida possível que venha apresentar alguma manifestação clínica é a nossa experiência lá no hospital ela não foi tão ampla quanto a do município do Rio de Janeiro nós começamos a observar alguns casos a partir de setembro outubro do ano passado em Niterói no município de Niterói que posteriormente se mostrou um município de altíssima incidência da doença e recebemos algumas gestantes infelizmente foram poucas e acho que a gente investigou os bebês nasceram bem a coisa de um mês e meio dois meses atrás eu tive a possibilidade de aparecer um congresso falando de árvore virose e me perguntaram exatamente isso se a gente tinha observado lá no Instituto Fernandes Figueira um aumento na quantidade de comprometimentos de bebês aparentemente oriundos de mães que tiveram chikungunya no segundo terceiro trimestre e infelizmente eu não pude dar uma resposta para aquela população já que nós ainda estamos fazendo exatamente o levantamento como vocês então eu imagino que muito em breve a gente possa dar um retorno para os profissionais de saúde para a própria população em relação à gravidade desses casos mas sem dúvida a gente aprendeu muito com a Zika e eu acho que a gente está usando uma parte desse conhecimento em relação a chikungunya precisamos aumentar a vigilância sim sobre essa gestante precisamos aumentar a vigilância sobre esses recém-nascidos de tal forma que a gente possa aprender infelizmente nesse momento a gente falava isso em 2016 a gente está aprendendo com essa doença já que os relatos da literatura internacional não contemplam grandes alterações em relação às populações de gestantes mas eu acho que ainda vamos precisar ainda infelizmente de algum tempo para que a gente possa analisar esses dados e dar um retorno para todos Existe uma pergunta aqui Carla você quer ler? Não, posso falar assim pergunta 8 qual o repelente recomendado algum específico contra o Aedes Valéria que está mandando essa pergunta Bom, o Ministério da Saúde ele faz a recomendação basicamente de três repelentes que a gestante pode utilizar os que são a base de D-E-E-T os que são a base de Icaridina inclusive Icaridina ele por um tempo ele foi utilizado até os militares há um tempo atrás nas impulsões na floresta amazônica com transposição ao risco de contrair malária aí Icaridina ela se mostrou naquele momento com maior possibilidade de duração então tem repelentes por exemplo que prometem a base de Icaridina uma proteção de até 10 horas então acho que dentre esses acho que é o que tem uma proteção mais longa e o terceiro que também é recomendado que não tem dano para usar durante a gestação é o que é a base deixa eu só conferir o nome que a gente já anotado é o IR3535 isso falando esses nomes que dá para não estar trazendo a marca comercial né mas assim eu acho que é importante lembrar que o Ministério da Saúde também dentro das diretrizes ele reforça tem um recurso para distribuição de repelentes então atenção primária através do programa Bolsa Família das mulheres que eram cadastradas as gestantes cadastradas elas deveriam pelo menos deveria se garantir um acesso para essas mulheres a terem acesso ao repelente porque também entendendo nesse momento a arbovirose da explosão de casos repelentes para uso com finalidade comercial eles aumentaram muito o valor e isso é uma questão importante pensando que a gente tem uma arbovirose que é a distribuição nacional e restrita né nos bolsões de maior vulnerabilidade mas também das mulheres com menos vulnerabilidade social e daquelas que tem mais dificuldade socioeconômica que outras não eu acho que essa questão repelente era importante na verdade ela se torna uma medida de cuidado de proteção para todas elas então todas realmente precisam ter acesso lembrando lembrando que os repelentes são super importantes a Carla colocou muito bem os três principais existem trabalhos no Brasil e fora do Brasil mostrando que eles são seguros para a utilização na gravidez desde que nós sigamos as orientações que constam do rótulo do fabricante não adianta a gente querer usar demais tomar banho de repelente não é isso que vai fazer a diferença a gente tem que seguir as orientações do fabricante esse é o primeiro ponto e o segundo ponto que eu acho que talvez a gente não possa nunca deixar de pensar é exatamente na questão da erradicação dos criadores porque se eu não tenho mosquito eu não tenho doença eu não tenho transmissão as arboviroses elas precisam do vetor se eu não tenho vetor eu não tenho doença então para um país pobre como o nosso com desigualdades sociais importantes como a Carla acabou de citar é seguir o manual do Ministério da Saúde com relação à utilização correta dos repelentes e cobrar e estimular que as nossas populações possam fazer um controle dos criadores já que a erradicação do mosquito vai levar com certeza a diminuição das quatro principais arboviroses que nos acometem aqui no Brasil e isso faz toda a diferença a gente não tendo doença a gente não vai ter grávida doente bebês doente se o custo social e econômico diminui muito deixa eu pegar um gancho na tua fala José Paulo em relação à questão da vigilância quando você fala dessa questão do controle de criadores e isso é mais um desafio também para a vigilância como um todo porque na verdade se você a subnotificação como eu tinha citado antes se você faz uma notificação e é uma notificação oportuna no sentido de que você tão logo tem o caso e você já dispara essa notificação pelo sistema de informação oficiais os territórios eles têm as equipes também que são de vigilância ambiental então o interessante de fato é que essas equipes de vigilância ambiental saibam logo deste caso para que de fato um trabalho ambiental possa ser feito de controle de vetores até por conta do tempo de vida dos mosquitos e tudo mais existe uma possibilidade de infecção na verdade quando a gente faz uma notificação tem a hipótese se essa pessoa provavelmente adquire um ambiente onde ela mora um ambiente onde estuda um ambiente onde ela trabalha onde ela passa a maior parte do tempo então isso é importante para a gente considerar uma rapidez a importância da notificação e a rapidez de acionamento das equipes de vigilância ambiental para controle vetorial é fundamental porque como são doenças de disseminação rápida a partir do momento que a gente consiga identificar talvez a gente consiga bloquear a disseminação local e para isso a gente precisa é fundamental o trabalho da vigilância acho que você colocou muito bem Carla isso mesmo e assim não deixar se a gente fica preocupado de tratar a gente tem que primeiro pensar e notificar e isso a Carla tem toda a razão notificar e identificando qualquer alteração no perfil local as equipes de vigilância com certeza vão procurar identificar de onde para onde e por que para que a gente evite as doenças e é isso que faz a diferença não tenho dúvida as perguntas acabaram bom eu queria então assim inicialmente agradecer por esse encontro esse painel é super válido também aprendi bastante com o José Paulo acho que é uma troca interessante a troca com o público também eu queria deixar como mensagem final assim de que a gente possa de fato estar se debruçando sobre essa questão da agrovirose enquanto profissional de saúde entendendo que o nosso espaço é o espaço de atuação de questionamento de controle social também de estar aplicando as medidas necessárias de cobrando para que o sistema também possa se readequar e funcionar no sentido de que a gente possa cada vez mais ofertar uma assistência de qualidade então assim como eu tinha dito no início as agroviroses hoje são as doenças transmitidas pelo Aedes de mais impacto em termos de saúde pública não só no Brasil e no mundo inclusive o mundo fica em alerta eu acho que tem inclusive o Brasil como sentinela tanto é que a gente teve a introdução recente da Zika do Chico e o impacto que isso poderia ter trazido na época da Zika por exemplo em relação aos jogos mundiais que a gente teve aqui nas Olimpíadas então assim tem um impacto social tem um impacto econômico tem um impacto na saúde das pessoas na qualidade de vida no desenvolvimento dessas crianças então no contexto social das famílias então assim a gente precisa realmente encarar as agroviroses como um desafio e poder cada vez mais fazer a nossa parte para que a gente possa minimizar esses danos que a agrovirose pode deixar como marca no nosso país você tocou num ponto importante o Brasil hoje ele é vitrine e é mesmo na medida que a gente tem cerca de 2 bilhões e meio de pessoas nas áreas infestadas por Aedes aegypti e esse número pode aumentar se a gente considerar o Aedes algopictus que é capaz de viver em climas um pouco mais temperados nós estamos falando de metade da população mundial exposta às agroviroses vinculadas principalmente por esses dois vetores então o Brasil realmente ele está a gente continua em contato com o pessoal lá fora que nos ajudou muito no início atualmente a gente está devolvendo para o primeiro mundo muita informação qualitativa e eles reconhecem isso o trabalho do Ministério da Saúde em 2016 foi exemplar e eu escutei isso de órgãos internacionais em relação a identificação isolamento e proposta de protocolos assistenciais e de vigilância no início da epidemia de Zika e causa uma certa espécie quando a gente volta no tempo e lembra que a primeira grande epidemia de dengue no Brasil ocorreu em 1986 e eu ainda não estava formado quando eu me formei recém formado a gente teve a segunda grande onda de dengue no Rio de Janeiro já com casos letais e com barracas expostas da aeronáutica e do exército para cuidar das pessoas tendas aquelas imagens eram muito fortes para mim enquanto um médico jovem e passados quase 30 anos a gente se viu agora em 2016 frente à epidemia de Zika de novo elas não vão embora se a gente não fizer o dever de casa e o dever de casa passa pelos órgãos federais municipais estaduais mas também por cada um de nós sejamos nós das equipes de saúde ou sejamos nós cidadãos porque na medida que a gente tomar conta e tentar combater e tentar entender melhor o criador dos mosquitos a gente acaba com as quatro doenças então assim muito bem colocado Carla espero que a gente possa ter outros contatos vai ser um prazer enorme junto com as pessoas o portal provavelmente vai deixar alguns contatos nossos de tal forma que se as pessoas depois tenham algumas perguntas a mais mais dificuldades enfim que elas possam também manter esse contato foi um prazer enorme te conhecer estar com você aqui nesse chat e agradecer a todos que estiveram conosco também prazer obrigada gente obrigada valeu valeu obrigado turma